Sarare, Manoqui, Canela, Javai Enauê, Nenauê, Yauanauá Arara, Galibe, Suruí, Xô Sarare, Manoqui, Canela, Javai Enauê, Nenauê, Yauanauá Arara, Galibe, Suruí, Xô Sarare, Manoqui, Canela, Javai Por a Canoe, Último a ficar No Rio Pomere, Ninguém pra casar Por a Canoe, Só mas sua irmã Tanto pra contar, Ninguém pra dizer Canoe, Tem que se esconder Pra sobreviver Precisa aceitar viver assim E ver se aproximar o ponto final Sem poder lutar contra o silêncio Não há nada Combo Não há nada Você vai cada efeito Pura Canoê, Último a ficar, No rio Omeré, Ninguém pra casar, Pura Canoê, Só mais sua irmã, Tanto pra contar, Ninguém pra dizer, Canoê, Tem que se esconder, Pra sobreviver, Precisa aceitar viver, Se aproximar, O ponto final, Sem poder lutar, Contra o silêncio. Música 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 Música